Fala rapaziada aí do canal pescador de arroz Seja bem vindo a mais um vídeo Estou aqui com o meu amigo Dário E aqui está o matador de filata Josiel Josiel está aí com nós, vai pescando Pessoal, e olha aqui, o que tem ali Pessoal, pescaria Um ponto novo e um ponto particular Na chacra particular hoje aqui, né pessoal? É Uma chacrinha particular, tem que ter autorização para entrar aqui E vamos ver se nós pegamos os peixinhos Se vocês voem não correr que não Já voltei um vídeo pegando os peixes E já mostrando a filata top para vocês Beleza? Olha esse lugar top, hein? Olha a rapaziada da vacada Parece que é o Pantanal, a vacada Parece que é um homem correr Rui, olha E eu falando isso? Vamos seguindo, vamos seguindo Piazada, estamos chegando já no ponto de pesca aqui Pensa no lugar bonito, rapaziada Show de bola Olha só que focinho bonito Caprichado aqui Isso aí, né Dário? Então vai mostrar os peixinhos para nós hoje Vamos ver, vamos tirar os peixinhos da água aí Show de bola Essa pescaria nós tinha marcado faz tempo com o nosso amigo aqui Fazia tempo já, né? Nosso amigo Dário E graças a Deus deu certo Tudo tem o tempo, né? É Vagarzinho nós vamos se acertando Vamos marcando as pescarias Já segue o nosso canal, rapaz Segue o nosso canal aí Estamos no YouTube, pessoal Nós estamos rumo aos 8 mil já inscritos aí, né? E na nossa página lá no Facebook Estamos batendo Já batimos 75 mil Só vai, graças a Deus aí Estamos indo longe aí Sempre tendo a humildade E estamos subindo, né? Graças a Deus Beleza? Então Vamos preparar aqui as tralhas aqui Vamos jogar as linhas na água aí Vamos ver se pegamos um peixinho atraído Vim já Tem bastante lápis aqui nesse poço também Isso aí Acompanha o vídeo que vai ser show hoje Rapaziada Já estamos se ajeitando aqui, ó Já pulou um peixe bonito ali, né? Josias, né? Josiel Josiel Pulou um peixe bonito na corredeira Não sei se é o bala O Aldário disse que é carpa Porque ele viu, né? Na hora que eu virei assim Era grande, não era pequeno Sim Mas é isso aí, rapaz Vamos aguardar aqui Que já vai ser um peixinho Vamos botar um chacoalhinho aqui Pra não perder a ação do peixe E dá ali atrás dos brutos Vou bater um articial ali Ver se eu consigo pegar uma traída aqui Na beira da corredeira Aqui, ó Pensa num lugar top, hein, rapaz Bonito mesmo, hein? Aqui que a linha Água limpinha aqui, ó Vou bater um artil na beira dessa Dessa corredeira aqui Precisa ver um peixinho aqui, né, rapaz Na beira desse mato aqui, tá? Propício pra ter uma traída aqui, ó Roubar a linha, de repente, né? Trabalhar a isca certinha Ver se eu peguei um peixinho aqui Aqui que o peixe Tá aqui o peixe, né? Tá aqui o peixe Caraca, escapou Escapou? Escapou de novo O que que é, cara? Estourou a linha, acho Cortou? 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 Cortou, cara Ô, Dário Bem que você falou Era peixe grande, cara Estourou a de baixo E a bolinha da carpa levou embora Levou? Aqui, ó Aqui era a bolinha da carpa Ela pegou a bolinha da carpa E levou Era a carpa, cara Vem, bruto, velho Vem, bruto, velho Vem, bruto Agora você vai ficar uma traíra Olha o tamanho, pensado Esse é o maior que eu já peguei Aqui dentro desse rio Meu Deus do céu Olha só Uia, nóis, velho Tá aí, pensado Só os gigantes que dali Mandizinho Mandizinho Show de bola Pegar mais, hein Não tá fácil, hein Vai vir um bom aqui agora, ó Quer ver? Mas tem poço assim, bem? Tem Ó, ó, ó Acho que a correnteza Tá puxando a linha pra cima Ó, rapaziada Vem o jundiazinho, ó Aí, Adaira Você deixou o jundiazinho pra mim, ó Tava tratando dele Show de bola Agora sim Pra não pude filmar pra vocês Pra não perder, né Que eu achei que era uma tilata Mas tá aí o bruto Vamos lavar ele aqui, rapaz Fazer melhor na foto pra vocês, né Aí, ó, show de bola, né Aí, ó, jundiazinho, pessoal Água aqui, como a água é bem limpinha Aí, ó, vamos levar o jundiazinho Fazer um fritinho, né Caprichadinho, pessoal Show de bola Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Olha lá, rapaz Ó, barrigudo, véi Tá na mão, rapaziada Vai aí, rapaz O bruto, véi Olha o tamanho do bicho, véi Olha o tamanho do bruto, ó Vai, tá jundiazão, véi Show de bola Aí, aí Com a miçanguinha amarela ali, né É, ali Top Valeu Show de bola Esse vai pro frito É, grana É, bruto É, bruto, dá-lhe Ô, essa é grande É, aí, a jundiazão, véi Brega, bruta, véi Olha, aí, ó, uma joana Uma joana, rapaziada Olha lá, olha o darinho Olha o dobreza A joaninha, rapaziada Aí, ó Show de bola Pra quem não conhece, rapaziada Isso aqui é a joana Filmando aí Show de bola A joaninha Uma música que chama de boca de véia, né Joana Aí, ó, peixinho bonzinho Esse que já era, é bastante espinhoso Também, né, mas Bem, diz nosso amigo ali Esse peixe da Onde a água é bem limpa, né Onde a água é bem limpinha Ela Ela darva, rapaziada Então Vou mostrar pra vocês aqui Bem, um detalhe Ela lembra bastante o tucunaré, né Aí, ó Peixinho bem bacana Pequenininha, né Show de bola Vou tirar uma foto Estão fazendo mais uma pescaria aqui Bateu mais um peixinho Uma joaninha pequena, né Peixinho bonitinho, né E elas estão ali também Só na espera ali É, só falta um amigo aí Pegar peixe, né, Dário Na última vez ele educou aí, né Mas hoje Vamos ver, rapaziada Vamos na espera aí Daqui a pouco bata um peixinho aí Rapaziada Olha o tamanho do jundiazão Show de bola aqui Meu amigo Tá cuidando aqui Nosso amigo Dário aqui Juntos pescando com ele Tá aí, né, Dário Trouxando um pontinho top aí Beleza Tá aqui também O nosso amigo ali, ó Falta só sair o dele ali, né Mas daqui a pouco já vai sair Tamanho, né Quem viu foi eu, cara Eu daqui, eu que vim Show de bola Show de bola Tá aí o peixão Beleza Rapaziada Olha o tamanho da traíra aí, rapaziada Show de bola Mostra pra nós aí Olha, ela é bonita, rapaziada Show de bola Top demais, rapaziada Trairona e na linha de mão, né, Dário Quase escapou aí Quase escapou a bicha velha, rapaziada Tá na mão Rapaziada, mais uma bruta velha, hein Pelo pontinho Show de bola Baitas trairona aí Show de bola Mais uma brutona aí O tamanho dessa bruta velha aqui O tamanho do braço, hein Piazado, eu vou encerrar esse vídeo aqui já então Com a pescaria, né Nossa amiga ali Pescador Trouxe nós no ponto aí O Dário vai lá do outro lado Mas vamos encerrar com a pescaria aí Que minha bateria já tá acabando aí Se pegar a mão peixinha Eu vou mostrar pra vocês aí Beleza? Então, valeu Fica até Até o próximo vídeo aí Tamo junto Beijo